Eu fiz uma dedicatória aqui com o ex-anuno, aos alunos do Colégio Militar de Curitiba, de hoje e de sempre, um fraterno abraço de um aluno da década de 60. Muito obrigado, General. Com certeza os alunos, quando pegarem esse livro, vão ter muito a aprender. Muito obrigado. Foi dessa inspiração, que é a nossa antologia de bolso, que nós trouxemos vários exemplares para os professores de português e literatura distribuírem para os seus alunos. A inspiração é o número 1, são 12 mil exemplares distribuídos para a comunidade. É o trabalho da academia, para o que nós, acadêmicos, podemos dar hoje à comunidade. Então, a primeira inspiração, o segundo que está saindo, o título é Liberdade, Terceira Vida. E nós nos comprometemos, a partir de hoje, comandante, a trazer o número 1 que nós estamos trazendo aqui, o número 2 que já está saindo, e eu quero que vocês tenham os 10 exemplares distribuídos a todos os alunos, a todos os professores. É uma vontade nossa que seja com vocês a antologia de bolso. Comandante, fica a ideia de a gente fazer uma oficina de texto, né? Que eu, no final do mês, a Anitta, a academia vai às escolas, juntar os alunos para trabalhar e escrever. Olha que coisa bacana. Fica a ideia. Eu quero até promover aqui, nós estamos com vários professores aqui ligados à parte de o Português de Literatura, que poderiam, em outra oportunidade, produzir um encontro mais direcionado para algum trabalho específico que possa ser construído numa ideia de parceria. O que vocês quiserem, nós, acadêmicos, estamos à disposição da escola, do seu comando e de todos os professores. Com certeza. Excelente. Muito obrigado. A Academia de Letra José de Alencar traz hoje um voto de louvor ao Coronel Sérgio Mesquita dos Santos por preservar os valores do Exército Brasileiro e sua colaboração ao ensino e à cultura paranista. Palacete dos Leões, 11 de maio de 2017. Assinado, general Hamilton Bonan, Anitta Zipino, jornalista, advogada e presidente. Eu peço que quem fez esse belo trabalho para nós, que atualizou, João Carlos tenha que fazer a entrega. Eu tenho que fazer o desembarco de nossa casa. Muito obrigado a todos os acadêmicos, os que não estão presentes, inclusive, e da honra ao colégio. E eu gostaria de receber o que esse voto de louvor em nome da Qualidade Curitiba e reforçar que é o trabalho de uma grande equipe, uma grande equipe que trabalha conosco. E o desafio realmente é esse, mantermos o que foi conquistado pelo colégio e que a geração futura possa ter esse legado, como a nossa academia vem fazendo também desde 1939. Então, já são mais aí de 70 anos, já chegamos aos 80 anos. Então, já estamos aí próximos dos 80 anos de aniversário. Então, muito obrigado. Vai ficar aí com certeza no final do gabinete, no colégio, para que nós possamos, de certa forma, lembrar da imensa responsabilidade que essa equipe tem de fazer jus a um reconhecimento tão importante como esse. Muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado. Agradeço a todos e quero que venham conosco nessa luta que nós temos em buscar o escritor que existe dentro de cada um. Nós sabemos o nosso potencial. Todos os professores que aqui estão também sabem o seu potencial. Ensinemos o pequeno, o médio e o menino que está ao nosso lado. Pode ver pela internet, nós não somos contra a internet, mas leia um pouco, aprenda um pouco e mantenha o nosso idioma pátrio, fora a Libra, que também falou, o nosso português, o nosso português, o nosso português, a nossa base, vamos manter como todos os outros têm mantido. E agradeço ao senhor pelo exemplo que nos dá essa bela aqui. Muito obrigado. E nós temos algum tempo ainda, nós já encerramos aqui, eu gostaria de pedir aos professores que vieram prestigiar a nossa atividade, para que nós possamos fazer uma rápida apresentação de quem são os professores. Nós acreditamos que o parque deles vão estar conosco aí também no almoço, mas nem todos puderam estar, mas consequentemente existem as aulas, tem as atividades de atividade. Então, a gente só pensa que o que puder realmente prestigiar a nossa atividade. Estamos começando pela Magistela, eu vou só fazer a apresentação da menina e depois ver os seguintes. A Magistela é a nossa professora, mais tempo que tem de colégio militar aqui conosco. Quanto tempo, Magistela? Eu cheguei aqui em 2012. Ainda tem um bom tempo aí conosco, então a partir daí, o Paulo Clebson. Capitão Clebson, professora de literatura, terceiro ano do ensino médio. Capitão Célia, professora de língua portuguesa no ano. Professora Rosana, professora do sexto ano de português. Professora Sônia, professora do oitavo ano de português. Professora Denise, do segundo ano do ensino médio, língua portuguesa. Sobre a literaria, a parte de língua portuguesa no terceiro ano. Muito obrigado. Gostei de convidados de pambar para um paroumoço. Gostei de convidados de pambar para um paroumoço. Obrigado. Obrigado.